Pois é, agora o comentado. Eu lembro até hoje a sensação que eu tive quando eu abri essa tela pela primeira vez. Muitas expectativas. Muitas. Esse aí é o meu V, o primeiro ou o segundo que eu criei. Não é o V que eu estou usando hoje. Aliás, esse nome honestamente é muito caído. A CD é tão boa em criar nomes, mas V, V não é um nome legal. E vocês podem ver que já errou. Eu vou até dar um clique aqui para vocês verem como, olha como é que está o V agora. E reparem em poucos segundos como é que o V vai ficar. Que agora eu estou com o casaco. Aí vocês olham para o espelho. Ele está com o casaco agora e está com o óculos no pescoço. Eu disse que você estava seguro. Tem umas coisas que, enfim, faz parte. A sensação de estar dentro dessa oficina, depois de ter visto essa gameplay, sei lá quantas vezes, quando a CD Projekt, enfim, estava revelando. A sensação é indescritível. Eu falei diversas vezes com vocês que eu costumo jogar, principalmente RPGs, aproveitando cada detalhe. E eu não tenho pressa para jogar. Isso vai ficar bem claro na forma que eu me movimento no cenário. Eu olho para tudo, eu me movimento, não necessariamente com pressa. Eu acho que a arte nesse jogo e o trabalho todo de... O trabalho de arte mesmo, de composição dos cenários é incrível. Incrível. É muito bem feito. Obviamente que a cada dia que passa, fica mais claro que esse jogo foi lançado antes da hora. Há muita coisa ainda a se fazer. E isso daí é realmente surpreendente quando a gente pensa numa CD Projekt Red que nunca fez isso. Ou que primava por não fazer isso. Detalhe do teto, do chão com... Olha ali um quebrado ali no cimento. Impressionante. Bem aqui, ó. Olha só. Partes quebradas do chão. Isso daqui é peso. Coisas que caíram. Peso. Em cima. Lembrando que o que vocês estão vendo é o jogo com aquele primeiro patch. O patch atual do jogo está em 1.05. Esse daí é o 1.01. Essa oficina mecânica, ela me arremeteu a tantos filmes que eu assisti e que eu gostava demais. Principalmente da década de 80, em que tinham, não sei o motivo, mas era muito comum você ter cenas inteiras que eram gravadas, diálogos dentro de mecânicas, oficinas mecânicas. Principalmente filmes policiais, filmes de lobos solitários, de anti-heróis ou heróis que eram um exército de um homem só ou trabalhavam sozinhos. E não sei porquê, talvez por ser nômade, talvez por ser no deserto, eu não parava de pensar no Mad Max. Eu me lembro a sensação que eu estava sentindo nesse momento do jogo, logo no começo. Eu estava pensando em muita coisa, linguagem corporal, tudo aquilo que a CD tinha prometido como revolucionário. Eu não conseguia parar de pensar nessas coisas. Então eu falei, vou curtir o máximo que eu posso sem nenhuma pressa. Isso é uma coisa que eu acho que a CD precisa mudar. E é uma boa maneira de começar a pedir desculpas e reconquistar o público dela. É botar personalização nos carros. Fora os barulhos, né? Os efeitos sonoros. Deixa eu voltar um segundo aqui. Os efeitos sonoros. Eu amo esses efeitos sonoros. Alguém me perguntou a sua opinião? Olha bem pra esse poster. Serviçais ou empregadas ou, sei lá, amantes de satã. E daí você vê uma freira negra sendo enrabada de quatro por um monstrengo. Um diabo cheio de esteroide. Tem muito disso no jogo. Esse jogo precisa dar pra gente a possibilidade de começar a personalizar os veículos. Tanto na parte automotiva quanto na parte decorativa mesmo, interna. Dá pra ver uns probleminhas aqui em volta dele, ó. Tá vendo? Isso daqui tem a ver com programação e otimização. Como eu não sou experto, eu não vou entrar em detalhes. Mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado com esse início, porque eu achei que eu ia poder explorar o deserto livremente antes de ir pra Night City. Foi muito rápido, eu achei. Você pode ver que esse xerife aparentemente tem um Gorilla Arms. Aqui nesse momento eu já tô entrando na imersão do jogo em termos de roleplay. Eu já tô interpretando o personagem. Tô respondendo como eu acho que eu deveria responder. Inclusive nos momentos que eu escolho ficar em silêncio. Olha agora, por exemplo. Eu não respondi nada. Eu tava mais ou menos indo pra um lado de como o meu personagem funciona. Quando ele é confrontado, por exemplo, por autoridades e que... Nesse caso, a gente não pode fazer nada porque ele é o xerife. Qualquer merda que você faça aqui, você tá em desvantagem completa, por vários motivos. Então, eu decido ir até um ponto, a partir dali eu recuo, eu fico em silêncio. Esse é o meu roleplay. Eu poderia confrontá-lo. O que você tem contra a nômade? Mas eu não escolhi fazer isso. E aqui é o primeiro momento em que ele revela, o personagem revela que a família se desfez. Ó, de novo, eu escolhi não confrontá-lo, nem debochar, nem ironizar em comentários. Tô mantendo a conversa em cima do estritamente necessário pra poder ir embora sem problemas. Eu fui extremamente manso e... do diplomático na minha conversa. Aqui é o meu primeiro ganho de choque. O nível gráfico, as texturas, tudo belíssimo. Espetacular. Obviamente no PC, né? Nos consoles, tá zoado demais. É uma pena. Cara, que pena. Porque é um jogo lindo. E vocês mereciam todo mundo. Todo mundo tá vendo isso aí. Mas pode ver, ó. Eu dirijo devagar. Eu não meto o pé no acelerador se eu achar que não há necessidade. Eu quero ir curtindo tudo. Eu degusto RPGs como eu degusto um vinho. Um bom vinho. Sem pressa nenhuma. Essa mecânica de você usar o rádio. Você conectar fios numa realidade que é cada vez mais wireless. Eu não sei porquê, mas eu adoro. Então eu tava muito empolgado nesse momento do jogo porque eu ia conectar meu rádio na antena. Ia usar meu rádio. Dá pra ouvir uma cascavel de fundo. Dá pra ouvir até o chocalho da cascavel. Muito legal isso. Esse jogo tem um potencial pra ficar incrível. Pra crescer muito. Muito. Eu espero que a CD siga o exemplo da Hello Games. Honestamente. em todos os sentidos. Inclusive em não cobrar por pelo menos duas expansões de conteúdo. Nem que eles cobrem todas as que eles já estavam trabalhando e acrescentem duas extras gratuitas. Mas esse jogo precisa urgentemente de mais conteúdo. Não em termos de história. Em termos de espaços vazios. No cenário. E muita... Muita coisa que você vê potência. Você vê espaço pro crescimento. Olha o detalhe da ferrugem aqui. E da sujeira debaixo do ar-condicionado. Na parede. Quer ver? Olha isso. São detalhezinhos que... A tinta gasta. Olha aqui. Sujeira. Tinta aqui. Dessa pintura. Dessas pichações. Tudo isso ajuda demais na imersão. Infelizmente tem muitas coisas no Cyberpunk que estão tirando a imersão também. Mas isso vai ser um vídeo específico. Não vai ser no comentário. Eu adoro esse barulho de metal estalando e rangendo por conta do vento e por conta da dilatação devido ao calor. Isso é muito bom. Olha. O metal rangendo. Estalando. É demais. 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 Isso ajuda mais o seu cérebro a mergulhar no jogo do que você imagina. Do que você dá crédito. O som tem um trabalho fundamental. Quando o som erra tudo mais desmorona. O som é igual o goleiro do time. Ninguém dá tanto valor pro goleiro muitas vezes. Mas quando ele erra acabou, meu irmão. Ele é a última linha. O som é isso aí. Eu sei porque quando eu estudei cinema eu lembro de como o som não tinha tanta importância a gente foi estudando essa parte a gente foi vendo como é valorosa toda a área seara que envolve som engenharia de som composição de trilha sonora composição de efeitos sonoros sem pressa nenhuma pra subir e conectar o rádio só curtindo o cenário puta como é bom fazer isso eu recomendo que um dia você faça isso entra e relaxa curte o jogo curte os detalhes você vai aproveitar olha é quase a mesma coisa de você comer sua comida favorita mastigando bastante pode parecer bobeira isso aí que eu tô falando mas é bem diferente você engolir tua comida com pressa ou você dá aquela mastigada é difícil explicar mas acredite degustar as coisas com calma é outra experiência reparem no cenário o que é o fundo as montanhas o espaço do deserto quando eu sair do prólogo eu tô louco pra vir aqui explorar essa zoeira toda isso aqui é muito grande é porque eu ainda tô no prólogo eu tô com depois eu mostro a quantidade de horas que eu tenho eu devo ter passado de 40 horas e eu ainda tô no prólogo demais 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 essa ambientação toda de ir subindo torre no meio do deserto explorando as coisas tentando sobreviver tentando escapar de um problema pra chegar em outro lugar isso me lembra tantos filmes o mais óbvio evidentemente é o Mad Max mas pra quem talvez pro pessoal mais velho que tenha visto por exemplo o ataque dos vermes malditos eu tava lembrando demais desse filme o ataque dos vermes malditos é basicamente isso aí é você fugindo pra locais altos é um filme de tubarão no deserto o ataque dos vermes malditos é basicamente isso aí é um filme de tubarão no deserto foi ideia muito boa do pessoal que inventou essa história fez tanto sucesso na época se eu não me engano é final década de 80 início década de 90 que chegaram a fazer ataque dos vermes malditos 2, 3 acho que até o 4 mas os outros não são nem de longe tão bons quanto é o primeiro fica aí de dica pra quem quiser ver um filme legal de ação com um pouquinho bem pouquinho de suspense assim mais pro lado da atenção o nome do filme em inglês é qual? esqueci mas em português é o ataque dos vermes malditos esses barulhinhos analógicos são tudo de bom McCoy nome clássico Willie McCoy olha a Night City lá no fundo o veículo nômade ali levantando poeira pra vocês que tão querendo curtir a gameplay eu sugiro a gameplay sem comentários tá eu tenho eu tenho já duas de mais de uma hora e meia cada uma aqui é mais pra vocês que tão afim de ouvir meus comentários minhas 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 observações minhas impressões sobre o jogo o que eu gosto nessa parte aqui é esse detalhe aqui do rádio dele meio sujo meio enferrujado eu gosto demais disso isso demonstra que as coisas tão usadas que as coisas tem idade tem história eu queria uma mecânica que usasse mais esse radinho pena que a gente usa pouco com ele não sei porquê eu gostei demais disso mas como eu tô louco pra explorar esse deserto doido tomara que tenha coisa que vale a pena explorar nele tomara tomara que ele não esteja vazio olha o detalhe do display do rádio aqui dá uma olhada no detalhe as luzinhas a CD sabe fazer jogo sabe é uma pena que o CEO tenha atrapalhado tanto na feitura desse jogo específico ele deve tá num grau de arrependimento que eu não sei nem mensurar mais montanhas ali ao fundo esse sol amarelo forte do deserto batendo nessas placas de metal dando mais sensação de calor ainda pode reparar que isso é mais ou menos o que é umas três horas quatro horas da tarde você vê que as sombras já estão projetadas de outra maneira ou seja já tá uma temperatura um pouquinho menos agressiva por assim dizer seria legal se um dia eles inventassem um uma tecnologia isso daí a gente tá falando pra daqui a provavelmente 200 anos ou mais até que você pudesse assistir ao vídeo de alguém e pudesse compartilhar com ele a sensação dele que vocês iam ver o que eu tô sentindo nesse momento do jogo mas eu tô numa felicidade isso é um problema isso aqui é o primeiro problema que eu queria até falar algumas coisas você simplesmente não consegue pegar isso aqui possivelmente provavelmente possivelmente a CD vai arrumar alguns pedaços de papel cartazes e mesmo alguns itens dependendo da onde eles estão em relação ao cenário eles podem estar sobrepostos por outro objeto 3D isso tem a ver com programação o Rick tava me explicando isso no Discord eu não manjo nada disso mas isso é uma questão de tempo os programadores os devs precisam de tempo pra trabalhar e corrigir isso é uma pena ali tinham duas coisas que eu não consegui pegar por conta desses probleminhas mas eu amei isso aqui isso aqui me lembrou também sabe o que aquele jogo Dying Light onde você tinha que entrar naqueles locais matava os zumbis e você acessava a energia elétrica da rede pra poder ter luz no local etc etc me lembrou muito isso também não sei por que aquele momento de curtir o veículo por dentro dar aquela olhada com calma bom demais outra coisa que a CD pode fazer pra melhorar mais ainda a imersão no jogo deixar a gente interagir com tudo isso ou a maior parte disso seria maravilhoso eu adoraria mexer em alguma coisa pra ligar o ventilador pra escurecer um pouco o vidro quem sabe pra abrir o vidro ou enfim qualquer coisa nesse sentido olha como esse carro tá todo olha o estofado aqui rasgado olha aqui a parte do painel aqui aberto isso tudo ajuda a contar a história eu prefiro dirigir em terceira pessoa eu acho melhor eu sinto mais facilidade olha o carpeadinho olha o carpeadinho aqui o adesivo que legal pessoal que legal mas eu prefiro assim é super não tem nem comparação a diferença de dirigir em terceira pessoa no meu caso né ou dirigir em primeira pessoa em dirigir em primeira eu mergulho mais no jogo e eu gosto porque eu tô vendo o painel tô vendo meu carro por dentro então eu prefiro visualmente falando e pela imersão dirigir em primeira pessoa porém é muito ruim dirigir em primeira pessoa eu achei então eu dirijo em terceira e quem disse que eu consigo encontrar o Jack eu quero parar e conversar e observar e ficar olhando as coisas no cenário complicado 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 correr com esse jogo é muito complicado pra quem adora histórias como eu explorar cenários admirar a beleza do trabalho do pessoal que né na parte artística do jogo muito difícil correr muito difícil o menu do jogo também precisa ser aprimorado pela CD muita coisa e com certeza vai ser e aqui a primeira grande porrada na minha imersão dois personagens exatamente iguais inclusive na roupa esse foi e uma parte do pé do camarada entrando aqui no chão isso pra mim foi a primeira porrada que eu tomei no jogo primeira grande porrada mas olha o RTX funcionando aí que maravilha a gente toma uma porrada na imersão daqui a pouco a gente mergulha na imersão outra vez infelizmente esse jogo vai ser isso aí marca do pneu na terra ali muito legal muito legal e agora mais um personagem igual ali eu vou mostrar pra vocês eu vou sair do carro agora vocês vão ver o terceiro CTRL C CTRL V olha aí negão em pele igualzinho os outros dois no churrasco mesma roupa uma pena e a boca não mexeu coqueiro muito bem feito olha esse cacto sujeira muito lixo isso diz muita coisa como o ser humano produz muito lixo olha aquela poltrona ali a poltrona cheia de quer ver olha essa poltrona olha o couro dela comido todo rasgado eu nunca tentei guardar nada em porta-mala do meu carro nunca tentei não sei se é possível possivelmente é um tipo de coisa que a gente vai poder fazer ver como o cara é psico na questão da exploração andei três metros com o carro saí do carro de novo estão entendendo como é que eu tenho mais de devo estar agora com 40 horas 45 horas não terminei nem o prólogo ainda dá pra entender porquê esse negão aqui de bermuda roxa vai fazer um negócio que me pegou desprevenido e aquela coçadinha eu não estava esperando isso vamos lá encontrar o Jack vamos olha a calma da pessoa dirigindo e esse cenário como é que você passa por esse cenário correndo me fala não dá né não dá depois do tempo quando você acostumou um pouco com o jogo você dá uma acelerada e tal mas primeira vez você vendo o cenário primeira vez você chega ali no subdistrito que você nunca foi você vai correr você pode correr você pode fazer o jogo ruchado eu gosto de curtir o asfalto gasto a natureza invadindo o asfalto tudo isso é incrível para ajudar a contar uma história eu tentei explorar o deserto tá pessoal aqui não vai aparecer mas eu tentei o jogo te força a voltar para o caminho ele não deixa você dar uma explorada antes de você terminar o prólogo não tem como olha o estado desse trailer é tanta coisa com potencial gigantesco a ser explorado nesse jogo que eu não tenho dúvidas que as expansões serão mais do que bem-vindas acho que o CEO aprendeu a lição dele da maneira mais difícil tomara que ele se torne um excelente CEO daqui pra frente e que a Cidi tenha errado no momento que ela pôde errar quando ela tinha confiança quando ela tinha a reputação imagine uma empresa cometer um erro desse sem a confiança e a reputação de uma Cidi Project Red o que que não aconteceria com uma empresa dessa que essa empresa se torne cada vez melhor daqui pra frente que os CEOs entendam a responsabilidade de entregar um jogo no mais puro estado de arte e que isso sirva de lição pras outras empresas e que provavelmente não vai mas há de se ter esperança deixa eu passar um pouquinho pra frente isso vamos falar com Jack Wells olha olha esse esse aquele aquela escadinha essa escadinha aí de entrada toda comida de ferrugem torta partes dela corroída mesmo incrível eu tenho eu tenho jogado com fone de ouvido porque eu sinto que é melhor eu comprei um aplicativozinho que vende na Microsoft Store não sei se vende no Steam não sei se vende pra consoles pra ser sincero não tem como eu falar isso pra vocês mas ele é chamado Dolby Atmos é a tecnologia Dolby pra som né pra transmissão de som pra depuração do som pra melhoria trabalha com agudos graves e uma série de outras coisas eu comprei esse aplicativo ele tava baratinho instalei aqui no PC e eu uso o meu headphone e tem sido uma experiência em termos de som incrível eu já comecei a gostar do Jack e aí nessa interação porque você vê que ele é um vigarista você vê que ele é um vigarista nessa origem mas você vê que ele genuinamente sente simpatia pelo personagem e ele de certa forma tem um bom coração apesar de ser um assassino e ser um vigarista mas eu já comecei a criar simpatia por ele logo de cara nessa primeira interação eu já comecei 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 e você não é exatamente fácil de encontrar eu já comecei eu já comecei eu já comecei eu já comecei você parece um grãozinho é sim deixa eu adiantar aqui um pouquinho caminhando contra o vento se eu não me engano se eu não estou enganado é uma referência a uma canção brasileira eu não sei se a tradução literal do nome dessa missão ou se é uma tradução com uma certa liberdade poética para poder fazer referência a uma canção muito famosa da década de 70 ou 80 acho que 70 na música popular brasileira mas enfim não vou saber dessa certeza cara como eu amo essa região do deserto Night City é um espetáculo mas que bom que tem esse deserto em volta eu não sei fazer curva em primeira pessoa deu pra notar olha aí olha aí hey you uh sure you've moved contraband before why are you nervous me ah por favor well maybe a little eu me lembro de olhar essa fumaça preta esse helicóptero Com cara de militar O estado Das ruas Meio que cenário de guerra, polícia em volta Pedaço ali vazio E ficava só pensando o que será que aconteceu aqui E não parava de lembrar de Mad Max Principalmente o Mad Max com o Mel Gibson Eu queria só fazer um negocinho aqui pra vocês Lembra que eu disse que o azul talvez fosse a entrada dos corpos A entrada privilegiada O vermelho das pessoas normais Por assim dizer E o laranja dos nômades Pois é, eu errei feio Laranja é quem não tem nada a declarar O vermelho é declaração Peraí Declaração A doaneira, acho que é isso A doaneira E aí a verificação prévia É quem já foi verificado e vai passar direto Com algum tipo de mercadoria Então sim Tem motivo de três entradas diferentes Mas não era o que eu imaginava Toda essa parte do jogo agora Por algum motivo Me fez lembrar De filmes de ficção científica Da década de 80 Como por exemplo O Vingador do Futuro Filme com o Schwarzenegger Que ele vai pra Marte Running Man Também Do Schwarzenegger Que não necessariamente é um filme de ficção científica Mas ele é mais ou menos De uma sociedade No futuro E vários outros Que eu não consigo pensar agora Lembrar Mas eu me lembro Do sentimento Que eu tinha Quando eu assistia Esses filmes E veio tudo à tona Nesse momento do jogo Flashback Aquele jogo Que eu já trouxe Algumas vezes aqui no canal Quando eu tava falando Sobre Cyberpunk Que é um jogo Do Super Nintendo E do Mega Drive Que é Meio numa realidade Cyberpunk Bem Bem num futuro Também me lembrou demais Essa parte do jogo Detalhe para as luzes Dominantes Meio alaranjadas Proceda para os custumos Sem descanso Eu esperando o carro atravessar O carro não atravessou E eu passei Viu as marcas Olhem as marcas de tiro Na parede Nas paredes O negócio aí É meio barra pesada Bem barra pesada Às vezes dá problema A CD Ela basicamente Mostrou a origem Nômade Inteira Ela mostrou Praticamente O prólogo Nômade Inteiro O que será Que é aquela Região vermelha Na República Do Texas Lembrando que nós estamos Na Califórnia Na Califórnia Do Sul Se eu não estou enganado Ou seria do Norte Por favor Nessa parte Nessa parte do jogo Eu realmente fui no roleplay Eu sou um contrabandista Eu sou um bandido Então eu vou me comportar Como um Comum Nem tentei argumentar nada. Direto. Faz parte do jogo. E nesse momento esse camarada já estava planejando sacanear a gente. Ele foi pago e ainda assim ele vai sacanear a gente. A conversa dos dois ali foi bem interessante. Do policial com aquele agente que confisca as armas para você poder entrar. Eles estavam falando sobre a inocência dos jovens achando que Night City é um paraíso. Você vai me dizer o que aconteceu lá. Vamos dizer que eu tenho um bom sentimento sobre isso. Oh. Isso aconteceu muito para você? Não é? Você está com problemas em torno da benda? Drive, Jacqui. Just drive. Alguém está chegando a nossa forma. Isso não parece bom. O que é isso? Stopped seu carro imediatamente. Vamos sair daqui. On ele. Você está transportando contrabanda que é propriedade de propriedade. Eu repeto. Stopped o carro. Não. Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?